Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Dessa vez o vídeo vai ser mais uma da série MTG Fora da Caixa. É o segundo episódio. Não sei se é episódio ou nome, mas tudo bem. E a gente tá jogando de Affinable Robots, que é um deck que é monoblue, afinte, mas é sem afinte. Então é... o Robots faz mais sentido porque eu não tô usando nenhuma carta com afinidade. Inclusive eu não tô usando os terrenos artefatos, por causa do Gush. Então eu só tenho uma temática de artefatos que não é muito grande, não grande o suficiente pra usar afinidade. Então vamos falar sobre o deck. Vou começar falando sobre os terrenos. 17 terrenos é um número sólido. Número sólido pra um deck que tu quer fazer os 2 ou 3 primeiros land drops. E tu também tem formas de colocar terrenos no fundo, né? Com o Scry do Pássaro e com o Prior Den. Então tu pode colocar terrenos pro fundo. Então é um número seguro de terrenos pra esse tipo de deck. Falar sobre os artefatos agora. Não, eu vou começar falando sobre as criaturas. As criaturas são 4 Ornithoptero. O Ornithoptero ele tá aqui pela sinergia que ele tem com o Metallic Rebuke, né? Porque eu posso virar ele pra gerar mana, pra anular uma mágica, menos que o controlador pague 3. E ele tem uma sinergia muito boa com o Ninja of Deep Hours. Eu inclusive postei um deck parecido com esse que eu utilizava dessa interação aqui no canal há algum tempo atrás. E eu vou deixar o link na descrição. Outra criatura, que é uma criatura nova, é o Artificer's Assistant. Que é uma mana, um barra um voar. Quando tu casta uma historic spell, tu dá Scry 1. Então isso é muito importante porque historic spell aqui no Pálper são apenas artefatos, né? Então terrenos não vão trigar essa habilidade. Então não faz muita diferença ter terrenos artefatos pra essa carta. Porque quando tu fizer ela, tu pode fazer um Bonesol e já fazer o Scry 1. Então tu já vai ter algum tipo de valor. E ela também é muito boa com o Ninja porque ela é uma forma de atacar de forma evasiva no primeiro e no segundo turno. Próxima criatura é o Gearsmith Prodigy. Outra criatura nova também, de M19. É a última edição lançada. Uma mana azul, um barra dois. E ganha mais um, mais zero enquanto tu controla um artefato. Então é um, é uma ameaça, né? Uma forma de atacar o oponente o mais rápido possível. E é bem sólido. Uma mana dois, dois não tem muito o que explicar. Agora as outras criaturas são artefatos também. O Flare Husk, ele é bom pra Edito. O Flare Husk todo mundo já conhece. Do Affinity, né? Uma criatura bem... Não é uma criatura, é um equipamento. Mas eu conto como uma criatura que vira um Germ Token, né? E tu pode sacrificar pra Edito de Shiner. Void Scourge eu tô usando quatro porque ele é muito bom pra corrida. É muito bom quando tu tá contra um Stomp ou algum deck assim que tu precisa ganhar vida. Um Burn, talvez. Então ele é muito interessante por esse motivo. Os outros artefatos são quatro Bones só. Ele é bom porque ele pode dar o Scry do Artificer as Ascent. Ele dá o Pump do Gearsmith Prodigy. E ele dá mais um mais zero pra um Void Scourge ou pra alguma outra criatura. Então ele é bem interessante nesse deck. Ele pode ser virado pra ajudar a castar o Metallic Rebuke. Quatro Bones Splitter também é muito bom. Junto com todas essas cartas que eu falei. Também pra utilizar o Metallic Rebuke. Isso é um pouquinho mais difícil de utilizar a habilidade. Porque tu tem que pagar uma mana pra colocar no campo. Então pode atrapalhar. Mas o mais dois mais zero faz bastante diferença. E agora eu vou falar sobre as Mágicas. As Mágicas eu tô usando dois Preordem. Que é uma carta mais pro mid e late game. Pra colocar os terrenos pro fundo. Ou pro início do jogo. Caso tu tenha apenas um terreno. E tu colocar o segundo terreno no topo. Então é uma carta que é interessante pra fluir melhor as Drowse. Três Vapor Snag. É a remoção, entre aspas, do deck. Pra voltar uma criatura por a mão. E poder bater com um ninja mais vezes. Então é uma carta que pode ser versátil. Dependendo da match que a gente estiver jogando contra. Quatro Metallic Rebuke. Eu já expliquei bastante a interação de outras cartas. Mas ela é muito boa. Porque ela pode ganhar um tempo muito grande do oponente. Eu tava utilizando três cópias. Mas eu vou testar nesse vídeo com quatro. Pra tentar anular mais coisas no início do jogo. E vamos ver se vai dar certo. E três Gushes. Gushes é muito bom com as ilhas. Já que tu vai ter poucos terrenos. Tu vai poder voltar as ilhas. E vai poder gerar essas manas. E com essas manas que tu vai gerar. Tu pode fazer um Preordem. Tu pode fazer o custo de equipar do Bane Splitter. Então isso pode ser muito interessante. E o Ninja. Eu não sei se eu falei sobre ele. Mas ele é a carta mais forte do deck. Na minha opinião. Porque no início do jogo. Tu vai comprar muitas cartas. E tu vai ter formas de. Entre aspas. Proteger ele. Uma coisa que eu posso colocar nesse deck também. É Mutagenic Growth. Talvez seja uma boa. No lugar de algum Metallic Rebuke. Também. Pra dar uma versatilidade maior. Não ter só. Formas de anular. E ter formas de pampar também. Mas. Tá pensando bem. Acho que eu vou colocar uns dois Mutagenic Growth aqui. Mudança de planos. Beleza. Coloquei dois Mutagenic Growth. No lugar de um Metallic Rebuke. E no lugar de um Bonesol. E eu acho que. E ele é bom também. O Mutagenic Growth. Pra poder. Salvar uma criatura de um raio. Ou pra trocar uma criatura numa batalha. Uma criatura que o oponente tenha. Pra surpreender o oponente. E então vamos falar sobre o Sideboard. O Sideboard é o seguinte. Três anular. Anula o Artefato e o Encantamento. É muito bom no Ultra Auras. Muito bom no Ultra Finch. Então essa é uma carta bem versátil. Que pode pegar vários decks de surpresa. Aura Flux. Que é bom no Ultra Dex com muitos Encantamentos. Principalmente o Mono White Heroic. E o GW Auras. Dois de Spell. Que também é muito bom. Pra proteger as criaturas de raio. Ou de próprios counters. Que podem vir a acontecer. Três Hydro Blasts. Destrói a criatura permanente vermelha. Ou anula a Mágica Vermelha. Então é uma carta muito boa. Contra a Vermelha. Então é meio que obrigatório. Pra um deck azul usar Hydro Blast. Gut Shot. Tá aqui contra Elphas. Que é uma match aparentemente difícil. E também pode ser bom contra outras matchs. Agora que eu não me recordo. Talvez Stomp. Então eu tô usando quatro cópias de Gut Shot. E duas Selicad Projento. Já que eu tenho uma sinergia com Artefatos. Não custa muito colocar mais Artefatos. Que podem ajudar contra decks que utilizam bastante Cemitério. Bom, o deck é isso. Ficou bem em breve. Acabei fazendo essa mudança aí. Desculpa aí por ter feito essa mudança. Eu acho que... Acredito que vai ser bom pro deck. Mas eu vou ficando por aqui. Até os jogos e até mais. Falou. Acredito que vai ser bom pro deck.